Os alunos vão realizar agora mais um teste físico. Aqui a corrida, deu uma largada, vamos ver como é que vai ser. Lá vai eles. Primeira volta. Aqui já é a chegada dos alunos, ó. Cada baia dessa daqui o aluno vai entrar, ó. Vamos perguntar aqui quanto é que tem que correr. Ô combatente, o aluno fica à vontade. O aluno tem que correr quanto, a corrida? Pra tirar a nota máxima. Pra tirar a nota máxima, capitão? Isso. São três quilômetros em onze minutos e quinze. Pra tirar nota dez, isso aqui então? Sim, senhor. Tem que correr? São três quilômetros, senhor. Três quilômetros? Sim, senhor. E aí vocês vão regular isso aqui. Conforme o combatente vai diminuindo, a nota vai abaixando também. Sim, senhor. E a nota mínima? Qual é a nota mínima? Nota mínima é quanto? Zero em quinze minutos e dois segundos de capitão. É o máximo? Ah, tá. Isso aqui é o máximo de tempo que ele vai poder. Sim, senhor. E vai dar zero. Sim, senhor. Nossa. É isso aí. Vamos ver então quem vai ser o primeiro. Ô Pedro, vai passar ali a tropa lá, ó. Quem é esses primeiros aí, ó? Dois e vinte e quatro alves e onze e oitenta pinas. Sempre são eles ou não? Houve alguma mudança do último taf? Pouco. Pouco? São sempre os mesmos. Sim, senhor. E você vai na segunda leva, né? Sim, senhor. Isso. Show de bola. Tessemer Tinho 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 meio ちょっと E aí